Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, sempre muito bom estar aqui com vocês, tendo o privilégio de conversar sobre temas relevantes que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua interação, pelo seu retorno pra gente através das nossas redes sociais. É muito bom, sempre muito bom saber que a gente está aqui cumprindo a missão e abençoando a sua vida. Vocês já sabem que nesse início de programa eu tenho o prazer enorme, até me sinto constrangida, se eu não prestar o meu agradecimento a pessoas que nos ajudam a abençoar você. Os nossos queridos semeadores de boas novas que nos acompanham, que entendem a nossa missão e por isso eles oram por nós e nos ajudam também financeiramente com aquilo que eles podem, com aquilo que está no coração de cada um. Para que nós possamos estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus. Que Deus abençoe você querido semeador, que ele continue mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus e que consequentemente ele te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais e também bênçãos materiais. E que ele possa abençoar todos vocês que nos acompanham não apenas no cabeça para cima, mas em toda a programação da rede Boas Novas de televisão. Graça, paz, bênção a todos vocês. Gente, o tema de hoje é um tema sim absolutamente empolgante. Eu estou assim ansiosa para poder conversar com vocês sobre eles. Na verdade, um dos principais papéis da educação é desenvolver em nós a visão, é nos ensinar a ver. E é interessante porque é vendo a natureza, podendo contemplar essa natureza, que a gente pode perceber a grandiosidade dela, a sua riqueza e a sua beleza. E é essa percepção que vai permitir com que a gente desenvolva em cada um de nós a consciência de pertencimento, o verdadeiro entendimento de que homem, ser humano, natureza são uma coisa só. As estatísticas, elas nos indicam que 80% da população brasileira, ela vive em cidades. E as crianças que vivem nas grandes cidades, nas grandes áreas urbanas, elas passam, pasmem vocês, 90% do tempo delas em ambientes fechados. Quando elas estão dentro de casa, onde é que elas estão? Na frente de uma televisão, estão ali passeando nas redes sociais, em seus smartphones, ou muitas vezes estão em videogames. Quando elas vão para a escola, estão dentro das salas de aula. E quando elas saem com seus pais, para onde é que elas vão? Shoppings, restaurantes, cinemas, outra vez ambientes fechados. Estamos vivendo, na verdade, cada vez mais desconectados da natureza, desconectados desse mundo natural. E isso tem consequências. Os especialistas têm dado nome para essa questão. É o transtorno do déficit de natureza. E é sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje. Não perca. Começamos com o nosso informativo. Nossa vida urbana, cercada por cimento e asfalto, ou trancada dentro de garagens, escritórios e shoppings, pode trazer consequências físicas. Pelo menos é o que garante alguns pesquisadores modernos. O escritor americano Richard Louvre cunhou o termo transtorno de déficit de natureza para chamar a atenção para o conjunto de problemas físicos e mentais derivados de uma vida desconectada do mundo natural. Ele reúne pesquisas e argumentos para mostrar que o ser humano precisa de experiências na natureza. Segundo Louvre, crianças em contato com a natureza melhoram o desempenho na escola e podem até reduzir os sintomas de distúrbio de déficit de atenção. Para ele, precisamos modernizar o nosso conceito de urbanismo e incorporar a natureza do lado de casa, no meio da metrópole. Pois é, de vez em quando surgem questões novas ou novas informações vindas de especialistas que a gente deve prestar atenção. Vocês sabem que o Cabeça Pra Cima tem uma missão, ele tem uma missão de provocar pessoas, gerar reflexão, fazer pensar. Olá, a gente gosta muito de fazer isso aqui. E é por isso que hoje a gente vai conversar com você sobre o transtorno do déficit de natureza. Uma questão que está surgindo aí comprovadamente pela falta de contato, especialmente das crianças, com a natureza, com o mundo natural. Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Laís Fleury. Ela é diretora do Alana e também é coordenadora do programa Criança e Natureza. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, é um prazer imenso também estar aqui com vocês. Isso aí. O que é o Alana? O Alana é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão honrar a infância. Honrar a infância, né? Só isso aí já é bacana, né? Porque muitas vezes a gente fala muito das crianças, etc., adolescente, mas a gente não honra muito não, mas a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Muitíssimo obrigada, de verdade, por estar aqui com a gente hoje. Também conosco, Maurício Ruiz. Ele é diretor do Instituto Terra de Preservação Ambiental. Muitíssimo obrigada aqui com a gente por estar aqui com a gente também. Eu que agradeço, Celeste, pela oportunidade de estar aqui com vocês falando desse assunto tão importante. importante mesmo, né? Importante. Eu estava até conversando, acho que eu comentei com o Paulo Leonel isso hoje de manhã, também que estudando sobre o assunto aqui para conversar com vocês, eu consegui mais do que nunca entender é por que que Deus, ao fazer o homem, ele colocou no Jardim do Éden, né? Tranquilo. Ali tinha um papel todo especial de complementação, de desenvolvimento, um papel na saúde desse homem, que a gente vai entender hoje aqui, né? Homem e natureza, uma coisa só. Quando a gente perde essa noção, a gente começa a não respeitar a natureza, né? Exatamente. Para a gente que trabalha com ecologia, a gente sempre trabalha com três planos, né? A ecologia pessoal, que é a relação que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa religiosidade, né? A ecologia social, que é a relação que a gente tem com o outro em sociedade e a ecologia ambiental, que é a relação que a gente tem com o meio. A gente vê essas três ecologias sendo fraturadas, sendo cortadas, através da forma como a sociedade se organiza hoje, né? De fato, nós estamos nos afastando da natureza, da nossa criação, de onde nós viemos, e isso é lógico que tem um efeito sobre a nossa alma, sobre o nosso convívio social, sobre a nossa relação com o meio ambiente e com esse planeta maravilhoso que foi criado para a gente habitar, né? Não podemos esquecer que nós somos descendentes de grandes desbravadores, que atravessaram o oceano Atlântico, ou de povos que habitavam florestas, ou daqueles que vieram da África, que ocupavam vastas áreas na savana africana. E hoje nós estamos de caixa em caixa, né? Da casa para a academia, para o trabalho, né? Dentro de uma caixa e outra. Em pouco convívio com a natureza, né, Laís? O que a gente entende também é que essa falta de conexão com a natureza é algo que afeta, de fato, o nosso desenvolvimento humano, né? É um caminho quase que contra a humanidade, né? Para a gente ter uma sociedade, um mundo mais humano, mais equilibrado. De fato, se a gente não incentivar, se a gente não, de fato, priorizar esse contato com a natureza, de fato, a gente se desequilibra e é uma relação que coloca em risco não só nós, como humanidade, mas também o próprio planeta Terra, né? Porque é algo que se a gente não investe nessa relação, desde a infância, desse contato afetivo com a natureza, quem serão os futuros conservadores, né? Eu estava conversando aqui com o Maurício, antes da gente entrar aqui, ele estava me contando o tanto que essa experiência na infância dele, esse contato direto com a natureza, o tanto que isso norteou a vida dele, hoje é com o que ele trabalha, né? Ele trabalha em conservação. Existe uma pesquisadora americana que chama Luisa Schaula, e que ela fez exatamente essa pesquisa, onde ela começou a conversar e investigar as pessoas que trabalhavam na área de conservação, nessas grandes organizações, por que será que elas trabalham com conservação? Por que será que elas se importam com o meio ambiente? E foi unânime que todas elas tiveram uma experiência afetiva, tão importante na vida delas com o mundo natural, que isso de fato norteou a vida delas, inclusive a carreira profissional delas. Então é algo que de fato a gente precisa olhar. É interessante porque não tem jeito, a gente roda, 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 e eu estou sempre batendo nesse versículo da Bíblia, que diz que a gente tem que se renovar pela transformação da nossa mente, né? Esse versículo teve um determinado momento para mim que ele batia muito claro que isso tem tudo a ver com educação, 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 transformação da mente. Transforma a mente, você gera entendimento, você gera atitude, você gera consciência, né? Nesse papel bastante amplo da educação. E eu acho que hoje a gente está falando essencialmente dessa questão, desse entendimento, porque o que eu não conheço se torna distante para mim, né? Eu não valorizo porque eu não conheço, porque eu não entendo os reflexos disso. Quando a gente para para pensar, é essa informação que eu estava colocando ali no início, né? 90% do tempo de 80% das nossas crianças, né? 80% das famílias vivem em centros urbanos, nas cidades. E as crianças que vivem nesses centros urbanos, 90% do tempo delas em ambientes fechados, sem contato com a natureza. A natureza passa a não ter importância. Então ela pode quebrar, ela pode jogar lixo, ela pode... Não consegue criar essa relação afetiva, entender a importância. Às vezes não sabe nem usufruir, né? Você coloca uma criança no meio de um ambiente natural, ela não sabe nem às vezes o que fazer. Porque também é dominada por uma série de medos que são colocadas nela ao longo do tempo, né? Então a floresta é um lugar onde o lobo mal vive, né? A gente cresce ouvindo essa história. Então a criança tem medo da floresta, né? Ah, o mar é o lugar onde tem o tubarão. Então tem o medo do mar. E isso vai gerando uma série de barreiras. Em especial, para a gente conseguir fazer com que as pessoas cheguem mais próximas, entendam, compreendam a importância da ecologia na sua vida, não é algo que a gente vai conseguir fazer dentro da sala de aula. Porque pressupõe vivência, pressupõe emoção, pressupõe sensibilidade. Até para criar essas memórias que são necessárias para que ao longo da vida a gente resgate essa memória afetiva e faça algo para mudar essa realidade que a gente está vivendo hoje de grande crise ecológica e humanitária, né? Eu até penso que a sala de aula, ela pode e deve ser um excelente espaço para a questão da informação, da conceituação, né? Uma das mais fortes leis da aprendizagem diz que a gente aprende a fazer fazendo. Então na sala de aula a gente pode ter uma informação conceitual. Mas vamos para fora, para viver, para aprender o que é terra, o que é folha, o que é barro, o que é, sei lá, o que é tudo, o que é ar, o que é essa questão da natureza. Exatamente. E assim, a gente falar sobre esse transtorno de déficit de natureza, como se explica transtorno de déficit de natureza? O que é esse transtorno? Então, esse termo, ele foi cunhado pelo jornalista Richard Louve, que é um jornalista americano, que escreveu um livro que chama, em português, ele chama A Última Criança na Natureza, que até foi traduzido pelo Criança na Natureza do Alana. E esse autor, ele cunhou esse termo, transtorno de déficit de natureza, onde ele, que não é um termo médico, isso é algo importante de se dizer, mas é um termo onde ele associa essa ausência da natureza a impactos negativos à saúde da criança. E também de uma forma generalizada, como esse, o contato com a natureza, como impacta de forma positiva a saúde da criança. Então, ele vai, ele foi, no livro dele, ele vai relacionando esse distanciamento nosso, né, progressivo com a natureza, a índices altos de obesidade, né, hoje 30% das crianças brasileiras já são consideradas com sobrepeso, onde 15% delas já são consideradas obesas. As crianças, hoje em dia, elas estão mais agressivas, elas estão tendo um índice maior de transtorno do déficit de atenção. Então, o que será que tem aí em comum que quanto mais a gente se afasta da natureza, mais a gente se adoece, né? E isso não são só as crianças, acho que isso é algo assim, a gente está olhando para as crianças, mas é a sociedade em geral, né? O tanto que hoje em dia a gente tem um índice alto de violência, obesidade é uma questão mundial, né? Não é só dedicada à infância, depressão, quanto, né, o quanto tem aumentado o índice de depressão, transtorno do déficit de atenção e até doenças biológicas mesmo. Tanto que hoje em dia nós somos mais alérgicos, porque hoje em dia existe uma cultura da sepsia muito forte. Essa, como o Maurício mesmo falou, essa falta de intimidade que a gente tem com o ambiente natural nos faz associar a natureza com doença, com perigo. Então, é muito a forma como a gente vai contando para a criança e vai limitando a forma dela interagir com o mundo natural. Porque instintivamente a criança, ela vai para o mundo natural, ela gosta. Se ela está ao ar livre, ela está feliz, ela está potente, ela gosta de correr, ela gosta de brincar, ela gosta de se sujar, de subir na árvore. E daí, muitas vezes, nós vamos norteando ou vamos intermediando essa relação, contando, não, você não pode subir na árvore, senão você vai machucar. A terra está suja, não pega na sede, não anda descalço. Não coloca a terra na boca, senão você vai sujar e você vai ficar doente. Mas, muitas vezes, é o contrário, porque, no fundo, a criança, nós, seres humanos, a gente precisa desse contato com o mundo natural até para a gente se fortalecer. E criar anticorpos. Se a gente não tem... Exatamente, criar anticorpos. Então, acaba que a gente, sem querer, faz o caminho inverso, né? Se a gente, de fato, bloqueia ou impede esse contato com a natureza de forma, assim, de uma maneira libertária, né? Assim, que a criança possa interagir de uma maneira espontânea, da forma como ela quiser, é algo que ela está fazendo, que contribui com a saúde dela. Ela vai ser uma criança mais saudável em todos os seus aspectos. Isso é parte da nossa natureza, né? Nós, seres humanos, fomos feitos para essa total interação. Para essa total interação. Já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar a minha paradinha e a gente volta para continuar entendendo sobre esse transtorno. Entendendo a importância da relação do homem e natureza, né? Dessa peça que a gente quer que cada vez mais se torne, volte a ser uma peça única, né? O homem, ele faz parte da natureza, ele não é distante e não pode se distanciar dela. Não é isso? Vamos para o intervalo. Pois é, você já tinha ouvido falar nesse termo, transtorno do déficit da natureza? Já pensou, parou para pensar que a natureza, ela faz falta para a gente no nosso desenvolvimento físico, emocional, intelectual, né? Tem impactos em todos os aspectos da nossa vida? É sobre isso que a gente está aqui conversando no programa de hoje, né? Chamando a atenção, muitas vezes quando a gente começa a falar, e esse é um tempo super oportuno, a gente está aí no mês do meio ambiente, né? É importante a gente falar. E quando a gente começa a falar nesses aspectos de natureza, muita gente já diz assim, lá vem os ambientalistas outra vez, né? E começam, às vezes, a minimizar, dizer o mundo está desenvolvendo, o mundo está evoluindo, né? As coisas mudaram, mas o grande desafio da gente é fazer com que todas as coisas boas, elas possam continuar acontecendo. E a gente não deixar coisas melhores ainda se perderem ao longo da vida, né? Esse contato com a natureza, esse remédio que é para o ser humano. Sim, é porque é um equívoco nosso achado, a nossa sociedade, que o desenvolvimento pressupõe esse distanciamento, né? Porque esse distanciamento leva a gente a perder qualidade de vida, né? A gente desenvolve a nossa tecnologia, melhora a nossa vida em sociedade, evolui economicamente, mas isso não pode prescindir de um distanciamento daquilo que nos faz sermos felizes, equilibrados emocionalmente, né? O problema é que essa questão, esse transtorno de déficit de natureza, não é algo só dessa geração. Há um processo longo de distanciamento, né? Então, hoje a gente já tem uma série de gerações, assim, você tem os pais que já passaram por esse processo também, criando novos filhos e com netos, né? Então, é necessário que haja uma verdadeira mudança profunda, né? Mas as nossas cidades, por exemplo, não são organizadas para que isso aconteça. As nossas escolas não têm espaços para que as crianças possam correr, andar, vivenciar momentos com a natureza. Então, é um processo que tem que ser iniciado, de reorganização, inclusive, das nossas cidades, para que promovam de novo esse processo de religação com a natureza, né, Laís? E eu acho que exatamente essa, eu acho que a gente vive um momento de retomada de todas essas questões, né? A gente vê aí o incentivo a uma retomada, a comida mais natural, a comida que vem da terra e não a que vem da máquina, simplesmente. Ao exercício físico, né? Não necessariamente só exercício físico nas academias, mas o exercício físico de andar, de correr, de ter contato com a natureza, né? E como que isso é importante para a saúde. A gente precisa que os nossos arquitetos urbanistas, etc., eles entendam a necessidade de, em vez de cimentar, colocar jardins, por exemplo, né? Exatamente. Isso tem que vir na mentalidade de todos. Você percebe, de repente, a sociedade um pouco mais preocupada com isso e buscando se voltar? Ou a gente está muito preso nos nossos medos, na insegurança, né? Na questão de segurança pública, a gente não tem mais segurança para sair de casa, vai ficando cada vez mais preso. Como é que você vê esse momento do mundo, o momento do país? Eu percebo não só o movimento da sociedade, como o movimento da ciência, sabe? Hoje em dia, cada vez mais tem crescido um corpo científico, de dados científicos que comprovam o quão importante esse contato com a natureza é para o nosso desenvolvimento de forma integral. Então, hoje em dia, não é mais só, como ele mesmo falou, essa questão do transtorno do teste de natureza é algo sistêmico, no sentido que envolve diferentes esferas da sociedade, desde o indivíduo até políticas públicas. Então, desde a gente ter escolas mais verdes, desde ter gestores que, de fato, tenham a natureza como eixo negociador, norteador, desde ter médicos, pediatras que receitem a natureza como algo que não só no campo preventivo, como na qualidade de vida, como algo também para auxiliar no tratamento de uma cura. Então, assim, a gente entende que é realmente uma revolução, vamos dizer, que precisa acontecer no âmbito dos valores da nossa sociedade, mas a gente percebe que, hoje em dia, as pessoas estão ficando cada vez mais atentas a isso, porque a gente está pagando um preço alto. E a gente tem que falar, a gente tem que chamar a atenção. É extraordinário quando chega alguém que começa a fazer, escrever um livro para dizer, gente, olha só, a gente já está começando a ter o transtorno do déficit da natureza, está começando a fazer falta de fato. Olha como as crianças, como você mesmo citou, elas estão mais obesas, estão tendo mais diabetes, estão mais tensas, né, hiperativas. Olha como isso está acontecendo. Por quê? E a gente começa a olhar e começa a ver que elas estão efetivamente com esse contato menor e que isso reverbera, né. A gente sabe que andar na praia, andar na areia da praia faz bem andar na areia, né. Não só da praia, andar na areia faz bem não só para a formatação do pezinho, né, para ajudar nessa coisa, mas o fluido, o contato sensorial que vem da terra, né, isso, gente, você citou, o prazer quando a gente vê uma criança que vai correr, se lambuzar, brincar com terra, subir na árvore, né, isso desenvolve os músculos de uma forma diferente, né, desenvolve... Eu acho que essa capacidade que a natureza tem, esse poder restaurativo, sabe, de quando nós mesmos adultos, por exemplo, quando estamos cansados, o que a gente busca? A gente busca um refúgio na natureza, porque a gente se reabastece, a gente se reenergiza. Eu brinco que isso nem a ciência consegue nomear, porque essa capacidade, esse poder restaurativo da natureza sobre nós, sabe, não tem nome. É algo assim que não tem substituto. É muito diferente. A gente, existem pesquisas também que falam sobre isso. Quanto você aplicar a mesma atividade física, porque se você pensar, hoje em dia também cresceu cada vez mais o número de esportes, no sentido de atividades mais estruturadas, né, jogos de futebol, enfim, esportes em ambientes fechados, mas existem pesquisas que comprovam que se você faz a mesma atividade física num ambiente fechado ou num ambiente aberto, quanto essa do ambiente aberto, ela gera mais bem-estar, ela gera, você se sente melhor, exatamente porque tem tantos outros canais ali que estão abertos, né? Eu acho que assim, é claro que a gente precisa se reorganizar enquanto sociedade para permitir esses espaços, né? Daí o sistêmico desse processo. Mas existem espaços que estão disponíveis para a sociedade hoje e que são muito pouco utilizados. Vamos pegar o estado do Rio de Janeiro. Aqui no estado nós temos a maior concentração de parques nacionais do Brasil, né? São vastas áreas naturais, desde restingas, mangues, brejos, florestas de altitude, campos de altitude, todo tipo de ecossistema preservado e aberto para a população usufruir. Mas a gente que trabalha nessa área de turismo natural, que é essencial para promover esses espaços de religação, tem visto que, por incrível que pareça, os números de visitação no Brasil têm caído. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Inclusive, há estimativas de que em determinado momento, as áreas naturais que foram criadas, os parques em especial, eles vão ser extremamente deficitários, por conta da falta de visitação, né? Aí o que acontece? A gente para de visitar, o governo, o sistema começa a entender que eles não são necessários, porque o parque, vamos construir prédio, né? Exatamente. Vamos botar ranha-céu, é melhor, em vez de parque, vamos botar ranha-céu. E você começa a mudar esse arejamento das próprias cidades e de tudo, né? Exatamente. Então, tem de haver, assim, um movimento das famílias, sabe, em direção à natureza, porque há uma série de estruturas disponíveis para que isso aconteça. Muitas vezes gratuitas, a grande maioria é gratuita. Não, a maior parte gratuita, e de baixo custo, até o pouco investimento, o investimento que tem que ser feito é baixo. É, ir para um camping, uma pousada simples, visitar a natureza, fazer uma trilha. Só que no estado do Rio de Janeiro, a gente tem o Parque Nacional do Itatiaia, Serra dos Órgãos, a gente tem Serra da Concórdia, Desengano, Costa do Sol, Ilha Grande, são lugares sensacionais. Estava falando para a Luiz, tem a Transcarioca, que é uma das maiores trilhas do Brasil, que você faz em 15 dias de caminhada. 180 quilômetros de trilha. Exatamente, são trechos, a gente tem trechos originais da costa. Aqui no estado do Rio de Janeiro, eu estava contando para a Laís, o Parque Nacional da Restinga de Urubatiba, que é um dos últimos redutos de restinga bem preservada do país e do mundo. Está aqui, 40 quilômetros de Praias Virgens, no litoral norte fluminense. Então, essas estruturas estão dadas. O governo tem que investir mais. O ITPA ficou até orgulhoso de ter participado de um processo que colocou mais de um milhão de pessoas nos parques naturais do estado do Rio de Janeiro nos últimos cinco anos, mas tem de haver também o movimento das famílias nessa direção, porque as estruturas estão dadas, estão disponíveis. Às vezes a gente fala assim, parece pesado, né? Mas você acredita que, se não houver uma ação mais forte, as crianças, e por isso a gente está até falando em criança, né? Você que trabalha numa instituição que honra crianças, né? Será que as nossas crianças de hoje, elas estão condenadas a ter o transtorno que daqui a pouco pode virar uma síndrome, que daqui a pouco pode virar, do déficit da natureza? Eu acho que o mundo que acolhe a criança hoje em dia, se a gente pensar na escola onde ela estuda, na cidade que a recebe, no estilo de vida que a família que a recebe hoje em dia, nesse estilo de vida contemporâneo, acaba oferecendo muito pouco contato com a natureza, né? Então, assim, hoje a gente tem um crescimento das cidades que é inversamente proporcional à quantidade de áreas verdes. Vamos pegar o exemplo de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade ultra-urbana, tem 2,6 metros quadrados de área verde por habitante, sendo que o padrão internacional sugere 12 metros quadrados por habitante. Hoje a gente tem um estilo de vida, assim, as famílias contemporâneas, todo mundo trabalha, né? Muito pouco tempo ao ar livre, as crianças têm também uma agenda muito cheia, né? Elas estão sempre muito ocupadas, e a gente tem também... E onde impera também todos esses medos urbanos, né? A rua já não é mais um espaço de convivência ao ar livre, existe uma violência que ela é real no Brasil, infelizmente, exatamente. Então, assim, é muito mais cômodo você deixar, por exemplo, uma criança dentro de casa do que de fora, porque existem mesmo algumas questões urbanas reais. E a escola que tem essa... que também oferece muito pouco esse contato também com o mundo natural, porque prioriza muito mais o desenvolvimento cognitivo, a sala de aula. A informação. E além de tudo isso, a gente tem também... A gente vive na era tecnológica, como você muito bem disse no início do programa, onde quando a criança tem um tempo livre, ela está dentro de casa, isso acaba preenchendo muito o tempo dela, né? Então, o que a gente acredita é que, de fato, o mundo hoje, naturalmente, ele não oferece esse contato com a natureza, que, de fato, para esse contato acontecer, precisa, assim, de um esforço, vamos dizer, um pouco maior, no sentido de falar, não, isso é importante, eu preciso priorizar e lapidar o olhar. Eu acho que é importante também, Celeste, a gente colocar aqui, que as pessoas perguntam, bom, mas então eu acho importante esse contato com a natureza, mas como é que eu faço em centros urbanos? Como é que isso acontece? Eu acho que é importante a gente desmistificar que não precisa viajar para longe para se promover uma conexão da criança com a natureza, que essa conexão, muitas vezes, começa no quintal de casa, sabe? Assim, as nossas infâncias, as nossas memórias de infância que a gente tem, assim, ou é no quintal de casa, ou é na árvore que está na esquina da sua casa, na perspectiva da criança, um metro quadrado de areia já é um universo completo para ela se conectar, para ela brincar, para ela brincar de forma afetiva, criativa com aquele elemento natural. Então, o que a criança precisa, de fato, para que essa conexão aconteça em centros urbanos também, é, de fato, ter um adulto que a acompanhe, que reserve esse espaço na rotina dela, porque a criança, quando ela é pequena, ela está condicionada, né, assim, muito do que se oferece a ela, e que tenha um olhar permissivo, um olhar que permita que ela interaja com a natureza da forma como ela queira, e que garanta liberdade para ela também, porque, importante dizer também, que a gente respeita muito a educação ambiental, acho que ela dá, sim, uma contribuição importante, mas o que falta hoje é esse contato da brincadeira livre, da criança ter a natureza como um ambiente precioso para ela poder brincar, para ela poder interagir, não é uma atividade direcionada. A gente tem espaços públicos, por exemplo, parques que oferecem uma natureza maravilhosa, mas não pode subir na árvore. Não toque na planta, não pise na grama. Não pise na grama. Então, assim, acho que mesmo dentro da cidade, se a gente lapida o nosso olhar, assim, sabe, é permitir que a criança interaja com os elementos naturais, que começa dentro de casa mesmo, sabe, é assim, é a gente cultivar este olhar, cultivar de ter elementos, de verdejar o nosso ambiente, de permitir que a gente ande mais pela cidade, que a gente tome mais chuva, né, chove, a gente já fica dentro, né, não pode sair porque está chovendo, senão a criança vai ficar resfriada. Então, eu acho que é um pouco, não é tão complicado, não precisa ir para um parque nacional, para essa conexão com a natureza acontecer. Eu acho que a tua fala é fundamental, até porque quando você diz assim, né, a gente tem a memória do quintal da casa e hoje a gente nos centros urbanos vive, nos grandes prédios, na Arranha Céu, nos apartamentos cada vez menores e parece que se torna impossível, né, que a gente possa ter e estabelecer esse contato, desenvolver esse contato. E aí, na sequência, você vai colocando alternativas, as coisas simples e práticas que a gente pode fazer para retomar esse contato. Eu já preciso ir para o intervalo de novo, já acabou esse bloco, então vou para o intervalo e a gente volta já já. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da... como a gente pode, ouvindo vocês, como a gente pode entender essa ação da natureza, no sentido de curar essas doenças que a gente vai estar falando. tá bom, as crianças estão mais assim, né, mais gordas, mais hiperativas, mais nervosas, mais depressivas, e onde que entra? Como é que a natureza efetivamente vai influenciar e ajudar na cura dessas doenças e garantir saúde e qualidade de vida, né, para elas no resto de vida delas, tá bom? Vamos para o intervalo. O transtorno do déficit de natureza. Você já parou para pensar? Falta natureza, 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 mundo, árvore, terra, água na nossa vida, né? E isso tem trazido sérios problemas, né? A gente já falou, eu vou aqui até ler na minha listinha, por exemplo, o que a natureza pode causar, sintetizando o que vocês já disseram, obesidade infantil, musculatura fraca pela falta de atividade física, falta de equilíbrio pelo predomínio, né, você andar em pisos muito lisos, essa coisa, só andar no cimento, etc. Deficiência de vitamina D, essa história de você ficar em ambientes sempre fechados em vez dos ambientes abertos. E quando vai para o sol, passa protetor solar, né? Se enche de proteção e aí não permite o desenvolvimento, que na verdade a vitamina D, ela é processada a partir da ação do sol, sem dúvida nenhuma, né? Aumento da incidência de miopia, parece brincadeira, mas, né? A questão disso, de você estar o tempo todo numa televisão, num computador, num tablet, numa tela, seja ela qual for, e isso tem trazido, né, essa questão do aumento da miopia, menor uso dos sentidos, eu achei isso incrível, né? Menor capacidade de você passar cheirinho da dortelã, o cheirinho da margarida, o cheirinho... De terra molhada. O pôr do cavalo, da terra molhada, dessa coisa toda. Teve um dia que a gente fez uma... Foi perto do Natal. A gente fez... Estava adubando aqui o jardim, né? E nós tínhamos recebido uma orientação, olha, o melhor adubo que existe é estrume. E a gente foi, comprou e colocou aqui, aí teve um funcionário nosso, Marcelino, que disse assim, vem cá, isso é para trazer o espírito do Natal, da manjedoura, né? Porque a gente está com o cheirinho aqui, o cheirinho de curral e tudo, mas ele foi a única pessoa que falou, porque ele tem uma vivência disso, né? E aí talvez, efetivamente, está incorporado e tenha percebido, mas muitas vezes a gente já perde a noção disso, né? Sim, Celeste, assim, nós do movimento ambientalista trabalhamos com um conceito, uma palavra que às vezes é meio complicada, que é o paradigma. O que é o paradigma? É um conjunto de formas de pensar, né? A nossa sociedade tem um determinado paradigma, ou seja, um conjunto de formas de pensar, que vem, como você mesmo falou, e ela aí também afastando o homem da natureza por uma série de processos, né? que dizem respeito ao desenvolvimento da nossa cidade, ao modelo de desenvolvimento que a gente decidiu para as nossas cidades, para a nossa sociedade, né? É necessária a construção de um novo paradigma, ou seja, um conjunto de novas formas de pensar, né? E para isso nós não podemos delegar a educação dessa nova geração só às escolas, né? Achar que as escolas vão resolver tudo. Porque a maior parte do problema e da solução, obviamente, está dentro das casas, são os pais, né? Os pais precisam revolucionar de fato a forma de educar seus filhos. Perdendo os medos, sabe? Enxergando o ambiente, mesmo para aqueles que moram em lugares fechados, em condomínios fechados, que às vezes não têm condições de ter um parquinho com o ar livre, uma árvore para subir, têm que conseguir criar essas condições. Seja no final de semana, no final da tarde, indo para parques ali locais próximos, né? Do seu condomínio, ou indo para parques nacionais, indo para as praias. As cidades brasileiras têm uma vantagem que perto de cada uma delas, por maior que seja, mesmo São Paulo, você vai encontrar ao redor grandes parques urbanos e parques naturais nas zonas rurais que também não são tão distantes. Verdade. Hoje a gente tem um incentivo muito grande a se ter a hortinha dentro de casa, né? A plantinha. Antigamente a gente tinha um exercício que era muito comum nas escolas, para as crianças, era a história de plantar o feijãozinho, o caroço do abacate, não sei o quê, e você ia começando a ter esse contato, perceber como é a importância da água, do ar, para a planta, essa questão toda, que a gente acabou perdendo mesmo. E às vezes isso, você tem uma plantinha dentro de casa que você deixa a criança mexer, ela já vai também começando a desenvolver esse gosto e ter contato com a terra, né? De uma forma geral. A gente tem uma matéria que foi feita pelo nosso jornalismo e a gente vai ver essa matéria, depois eu quero que vocês nos ajudem a entender como a gente pode fazer e o que a natureza pode oferecer no combate a essas doenças, né? A gente falou da doença, vamos falar das coisas boas? Vamos falar da saúde, que é muito melhor, mas vamos ver a matéria. O evento reuniu especialistas para falar sobre experiências que mostram caminhos sobre como as escolas, cidades e os espaços públicos podem auxiliar no encontro de crianças com a natureza. Com o tema Desemparedar a Infância, a professora Lea afirmou que eles buscam incentivar educadores a explorar o meio ambiente. Somos nós, seres humanos, que não podemos perder essa condição de afiliados à natureza, né? Nós somos seres da natureza, a gente vem e a gente volta para a natureza, né? E essa dimensão está muito perdida e isso está produzindo uma realidade, uma sociedade muito desequilibrada. Este é o segundo ano do seminário e buscou fazer uma reflexão sobre crianças e adolescentes que passam muito tempo em lugares fechados. O palestrante Rony afirmou que os espaços públicos podem favorecer o encontro delas com o meio ambiente. Você pensa em trazer a questão da criança com a natureza de volta, você não está só falando de verde, você está falando da criança se reconectar consigo mesma, de pensar a sua própria natureza, de pensar a natureza com o meio ambiente e o meio ambiente não só como verde, o meio ambiente também como cidade, como espaços verdes na cidade. Jayana, mãe de Vicente, de 10 meses, foi conferir o seminário e afirmou que não dispensa o contato com a natureza, ainda mais nas primeiras experiências do filho. Aqui no Rio eu fiquei perplexa ao ver que as crianças ficam enfurnadas dentro dos apartamentos e não tem esse contato. Então, por isso que eu estou buscando dar para o meu filho uma criança feliz, próxima à natureza, porque para mim a natureza tem tudo a ver com a criança, ela tem que pertencer à natureza. Paciência boa, né? Que coisa boa, né? Exatamente o que a gente está tratando aqui e essa questão depende de nós, nós adultos, que até temos ainda uma memória, né? De ter convivido e vivido de uma maneira mais próxima a essa natureza. Nós não podemos deixar isso se perder. E é falando, e é mexendo com a nossa consciência, mexendo com essa questão, né? Com essa vontade ou necessidade de restabelecer o pertencimento à terra. É disso que a gente está falando aqui. Vamos falar de saúde. Acho que no âmbito da infância, né? Da criança, eu acho que é muito a questão da permissão, né? Assim, de você permitir a criança seguir um impulso dela verdadeiro de ir em direção à natureza. Porque a criança, ela já tem esse impulso. Acho que o que acontece hoje em dia é muito esse, são esses, assim, esse olhar limitante do adulto no sentido de não deixá-la interagir com a natureza da forma como ela quer e gosta, né? Então, agora vamos falar por que a natureza é tão importante para uma criança, né? Qual que é o diferencial? O que ela tem de tão interessante e importante para o desenvolvimento da criança? Existem pesquisas hoje em dia que já comprovam que esse contato com a natureza contribui para o desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, intelectual, emocional, espiritual e social. Então, é só a gente começar, vamos enxergar, por exemplo, uma criança quando ela está na praia, né? O que ela faz? Qual que é o impulso verdadeiro dela? O impulso verdadeiro dela é se ela está no ambiente natural, ela já tem uma conexão direta com o corpo, né? É a forma como ela se comunica com esse ambiente. Então, ela vai correr, ela vai entrar no mar, ela vai pular, ela vai saltar as ondas, esse é o impulso dela. Então, naturalmente, se ela está ativa nesse ambiente, ela já é uma criança que tende a ter um desenvolvimento físico melhor. De enfrentar medos, inclusive, né? De enfrentar medos, aí já é um âmbito emocional também, né? Mas, assim, fisicamente, como ela corre, como ela está ativa, ela está ativa, né? Ela está ali se movimentando, a comunicação, a conexão dela com o ambiente natural passa muito pelo corpo. Agora, vamos pensar também nesse aspecto cognitivo, quando a gente enxergar uma criança também na praia, quando ela brinca, quando ela está fazendo um castelo de areia, o quanto ela está concentrada, o quanto ela está, muitas vezes, até silenciosa, porque ela está presente com o corpo inteiro, sentada ali na areia, com todas essas sensações do calor da areia na perna, no tanto que os sentidos dela estão sendo, tanto que é uma experiência sensorial, é o vento, é o sol, é a temperatura, é a textura da areia e todo esse refinamento que ela vai fazendo, assim, de montar, de moldar o castelo na areia, por exemplo, o tanto que isso exige uma concentração, uma concentração natural. Então, o quanto isso, de forma intelectual, por exemplo, já favorece a concentração, o quanto esses elementos naturais dialogam com a questão imaginativa dela, o tanto que ela está criando, ela está, o tempo, os elementos naturais, eles acabam servindo como um veículo para materializar o desejo de brincar daquela criança. Então, o tanto que ela se conecta com o desejo dela, qual é a fantasia que aquele elemento natural está trazendo para ela, ah, então eu quero um castelo, eu quero fazer uma torre alta, eu quero encher esse pote, e o tanto que esses elementos naturais vão materializando esse desejo, que para você desejar, o tanto que você precisa estar conectado com você mesmo. Então, olha quanta informação, esse brincar na praia, se a gente visualizando uma criança brincando na praia, quanta informação, quantos benefícios, só o fato dela estar ali brincando, de corpo presente, ativa, o tanto que já favorece o desenvolvimento dela. e também, o tanto que o ambiente natural, ele é inclusivo, né, assim, é de zero a cem anos, todo mundo gosta de estar na natureza. Com certeza, com certeza. Chega, junta, participa, chega junto, participa, colabora, divide. É muito um encontro de potencialidades, né, assim, o tanto que potencializa o lado que a gente tem de melhor, e o tanto que a natureza também acolhe qualquer um dos nossos, dos nossos humores, vamos dizer assim. Então, se eu estou reflexiva, aquilo me convida para uma contemplação, aquilo ali me dá acolhimento, assim, eu me sinto acolhida e amparada para eu refletir. Se eu também estou muito agitada, o tanto que aquele ambiente me convida a correr, o tanto que aquele ambiente me convida a extrapolar as minhas emoções, o quanto as relações também, elas vão sendo de cooperação, um ajuda o outro a atravessar a praia, atravessar, a pular uma onda, o tanto que existe essa colaboração e é uma comunicação muito de potencialidades, eu estou ali dando o meu melhor, recebendo o melhor do outro, num ambiente de colaboração, o mais velho cuida do mais novo, o mais novo admira o mais velho. Então, assim, de fato, é onde aflora as potencialidades e o tanto que este ambiente vivo nos deixa mais saudável, mais equilibrado, mais preparado para lidar com todas as adversidades da vida. Se a gente me permite, se a gente olha pelo outro lado, a gente vai ver isso, né? Desenvolvimento da criatividade, atenção, compartilhamento, saber dividir, saber agregar, isso com total reflexo para a vida, para qualquer outro ambiente, depois ambiente de escola, ambiente de trabalho, ambiente de dar com a família, quer dizer, tudo isso com esses reflexos altamente positivos. e ainda ali, no sol, absorvendo vitamina D, no mar, a água do mar influenciando, em vez de ter o cloro da piscina, você tem o sal da água do mar que está influenciando no teu corpo, quer dizer, é um olhar... Esses aspectos todos colocados pela Laís, eles se aplicam às crianças, mas se aplicam muito aos jovens, aos adultos, aos mais velhos, a gente às vezes, a gente para de brincar numa certa idade, né? Vamos brincar também, vamos nos permitir mais coisas. Não é correto afirmar que os adultos não podem brincar, né? Podem e devem, porque todas essas coisas que influenciam na vida dos pequenos, também vão influenciar ao longo da nossa vida inteira, né? Então, brincar, se concentrar, pular uma onda, brincar no mar, são coisas que a gente não pode jamais deixar de fazer, né? E existem problemas relacionados à saúde que devem ser curados de uma forma muito simples, com esse simples contato com a natureza. Queria dar um exemplo, né? Eu tenho uma filha pequena de 10 anos, né? Quando começam as aulas, é difícil criar uma rotina, né? Com a criança, em especial, com a mora na serra, de pegar sol, né? De ficar no espaço aberto e tal, tem aquele espaço certo que vai, do tempo que vai para a escola, sai, vai fazer o vôlei, vai para o curso de inglês, essa ocupação toda da agenda, né? E a minha filha mais nova começou a aparecer uma manchinha vermelha, né? Aí minha esposa levou para o médico. O médico falou, não, passa um remédio. Eu falei, não, espera aí, vamos fazer um teste antes. Vamos tomar um banho de sol, vamos para o mar. Um final de semana, a gente curou a manchinha vermelha. Pegou sol, no mesmo dia, aquilo desapareceu. De outra maneira, seria usar o remédio e não ia curar a origem do problema, né? É isso aí. Muitas vezes, né, as questões do ambiente dentro de casa, o úmido e tal, vem as alergias e você vai para o externo e essas alergias, elas também podem ser curadas, essas questões, né, de pele. Gente, sensacional, sensacional. Uma reflexão super importante. Eu já tenho que ir para o nosso último intervalo aqui. Já estourei meu tema. A gente vai para o intervalo e volta para considerações finais. Vamos lá. Aí, super bom. Que papo, que reflexão maravilhosa, gente. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Obrigadíssima, viu? Eu que agradeço, Celeste. Muito obrigado pela oportunidade. Compartilhar o que você conhece, né, com o nosso público é essencial. É assim que a gente muda. É assim que a gente transforma o mundo, né, Laís? Isso mesmo. Obrigada, Celeste, pela oportunidade. Isso aí. Muito bom. Obrigada a vocês mais uma vez. Obrigada a você também que está aí e participou conosco. Eu queria encerrar esse programa com uma mensagem que eu vi hoje de manhã no tweet do Ed Renekwitz, né, e que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Ele diz o seguinte, Felizes são os ricos de coisas que o dinheiro não pode comprar. A natureza. Deus nos deu gratuitamente e dinheiro nenhum pode comprá-la. Pode ter certeza disso. Não é mesmo? Isso aí. Fica. Pensa a respeito disso. Eu encerro o programa com a Cristina Mel cantando pra gente. Paz. O teu povo te adora, Senhor. Seja exaltado, agora e pra sempre. Como o ar que respiramos, Senhor. Desejamos te adorar. Precisamos te adorar. Se eu não te adorar Eu louvo Se não for pra te louvar Então pra que fôlego Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Se eu não te adorar Eu morro Se não for pra te louvar Então pra que fôlego Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Eu respiro a coração Eu transpiro a coração No meio da Tua glória, Senhor Eu respiro a coração Eu transpiro a coração Se eu não Te adorar, eu não Senhor